Cientistas norte-americanos criaram um novo plástico que pode ser reciclado várias vezes. A equipa alterou a dureza e a flexibilidade do composto para facilitar a sua reciclagem. A nova investigação tem como objetivo otimizar o processo, sem perdas no material reciclado. Mesmo o plástico mais amigo do ambiente é apenas reciclado entre 20% a 30%. O que resta destes plásticos acaba em incineradoras ou aterros, onde levarão anos para se decompor. O próximo passo é desenvolver um novo composto com diferentes propriedades térmicas e mecânicas que podem ser aplicadas em textos, impressões 3D e espumas. A equipa quer fazer do plástico um composto infinitamente reciclável. Este pode ser o santo grau do ambiente. Legenda Adriana Zanotto